Não, depois eu dou só pra vocês isso aqui, tá bom? Aniversário dele. É, aniversário. O que é o nome dele? Aniversário do Micaela. É o aniversário do Micaela. Um aninho? Um aninho. Cadê o Mica? Mica, garafinha, ó, pro tio. Aqui é um aninho e é vocês que estão na presença de Deus. Olha aí, que coisa linda, né? Então vai ser muito... Esse aqui tem quanto? Dois anos. Olha pro tio aqui, ó. Olha lá. O que é o nome dele? Natan. Ó, Natanzinho. Dá tchau, Natan. Dá tchau. Dá tchau, dá tchau. Dá tchau, pavó. E olha, você tá me vendo aí, pavó? Amém? Quer falar alguma coisa? Não. Não, quer nada? Você não quer agradecer a Deus? Eu só agradecer a Deus por tudo que ele tem feito. A minha vida, o temperamento. Do bebê. Agradecer a tudo, é. E você quer agradecer a Deus também, meu filho? Queria agradecer a Deus pela minha vida, a vida dos meus filhos. E agradecer a vida dele. Especial, que é aniversário dele, de um ano. E agradecer por todos os livramentos que Deus tem dado pra nós. Quer dizer que hoje é um dia especial. E agradecer a visita de vocês aqui. Amém. A visita de vocês também, que é especial pra nós. Amém, meu filho. Que Deus abençoe vocês também. Quer falar, Jô? Alguma coisinha? Ah, eu estou muito feliz por eles, viu, irmão? Que Deus tem... É... Trago eles pra cá, né? É trabalhar de Deus. Que eu já falei pra eles, né? Que Deus tá trabalhando na vida deles. Enviou eles pra cá pra fazer a obra, né? E que seja feita a vontade do Pai, né? Amém. E boa essa mensagem. Amém. Amém? A Maria da Paz também. Tá aqui na casa do meu irmão. Primeiro eu quero agradecer a Deus por este momento, né? Bom é quando a pessoa agradece a Deus, né? E eles foram gratos a Deus por mais um aninho, por estar firme na presença de Deus. E eu também me alegro. A Bíblia manda se alegrar. Esqueça e alegra. Estou alegre. Porque vocês estão na presença de Deus, o primeiro aninho que essa criança vai receber oração, né? É o primeiro ano, é verdade. É o primeiro ano. E que Deus abençoe que vocês nunca se desviem. Amém. Amém. E a barra é uma janela, é uma coisa fechada, né? Tá ponta pra cá. Olha. Opa! Se quebrou o bichinho, ó. Bom aniversário. Vai pra cá, querendo. Mas é. A criança sempre cai. Então eu quero agradecer a Deus também pela vinda de vocês, viu? Vocês terem vindo pra aqui. E ter se reconciliado principalmente com Deus, né? Que Deus continue abençoando vocês e vocês se firmem. Você sabe que Deus tem promessa na vida de vocês, né? E eu creio que vocês vão dar muito fruto, né? Para a glória de Deus e a alegria da sua mãe e da sua mãe e da sua família. Vocês não vieram pra cá em vão, né? Quero dizer pra sua mãe, pra mãe de vocês, que aqui vocês estão sendo também bem tratados como se fossem os nossos filhos. Nós abraçamos vocês como se fossem o filho da gente. E na verdade o resto, né? É na fé, um filho pra nós aqui, na fé. E o meu desejo, o meu coração, é que você permaneça um filho. E que nada venha fazer você afastar do amor de Jesus. Pra que os seus filhos cresçam na presença de Deus. Que você já tem exemplo. O que é se afastar dos pés de Deus. Não presta, né? É uma experiência muito ruim. Em nome de Jesus, nós vamos agora orar por a criança. Você só mostra aqui pra menino. Pro menino, vem pra cá. Depois nós vamos cortar o bolinho dele ali, né? Louvado seja Deus, estenda a mão pra cá. Senhor, meu Deus e meu Pai. Todo-Poderoso, Criador dos Céus, está aqui essa criança, Senhor, fazendo o seu primeiro aninho de vida. Vai até nos sustentos e nas duas mãos, nos trombos, nos caídas, nas doenças, nas infernidades, nas coisas que não prestam. Em nome de Jesus. Cubra com o teu sangue esse casal, essa família. Esse outro bebezinho de dois anos abençoa também. Em nome de Jesus. A esta aqui também. Todos que aqui estão. Cubra com o teu sangue, Senhor. E abençoa eles grandemente na terra. Cubra com o teu sangue e ordena o teu sangue a nossos favores. Aleluia, em nome de Jesus. Pai eterno, nos sustenta diante da vida de todos os dias da nossa vida. Que eles venham aprender de ti a cada dia, Pai. Aleluia. Prossegui-lhe conhecer. Nós pedimos aqui que aumente os seus dias de vida. Livre-nos, guarde de todo o mal e de toda a seta maligna, em nome de Jesus. E você diga Amém. Pronto. Vamos cortar o bolo? Cadê? Cadê a faca? Vamos cortar o bolinho. É, é, meu filho. É assim mesmo. Esse é o primeiro bolinho daqui a uns dias. Vai ser um bolão que você não tem nem tamanho. E o Jesus é assim, irmã. E é de coração. Ele vai cortar o primeiro bolinho do bebê. Louvado seja o nome do Senhor. Olha aí. Não passa ninguém na foto, né? Porque tem uns que passam. Louva a Deus pela vida de vocês. Aleluia. Eu creio que grande coisa vai fazer o Senhor na vida de cada um de nós. E dessas crianças, né? Daqui a pouco isso aqui vai estar bonito. Olha aí. Está cortando o bolo. Uma transformação. Vai. Grande. Aonde Deus entra, fica diferente. Nunca fica do mesmo jeito. Aleluia. Está difícil cortar esse bolo aí, né? Você podia ter virado ele, não é? Hã? Você podia ter virado ele, não é? Ele dá forma, né? Não, já. Não é, João? Ele está se perdendo ali no corte do bolo. E a irmãzinha está sorrindo, né, ô? Olha aí. Olha aí. Mas saiu, hein? O bolinho saiu. O bolinho saiu. O bolinho é de chocolate. O primeiro pedaço. O primeiro pedaço. Olha aí. O preferido dele está certinho. É a mulher que tem suportado ele, mas os filhos, né? Você corta só um pedacinho, deixa o jeito que você comeu depois. Aqui em cima também, né? Aqui em cima. Dá aqui ele vai fazer uma... O terreno atrás é nosso também, pastor. É? É. O terreno deu. Eu que cargui aí, ele estava cheio de macho. Olha aí. Ele ganhou. Bem mudando. Esse terreno aqui, seu tio me deu, não foi? É. É para deixar registrado aqui. Você deu ou não deu? Pergunta aqui para ele. Deu. Tio, você me deu esse terreno, né? Você me deu esse terreno, né, tio? Ele vai acabar aqui depois que você quer o terreno, não, né, tio? É, depois que construir aqui, terminar, deixar tudo. É, nós vamos registrar isso aqui depois. Uhum. É, meu tio, vigia, viu, tio? Aleluia. Olha aí, o outro pedaço. Tomás. O Mão Jonas? Ele me deu o segundo pedaço para o Mão Jonas. Muito obrigado, viu? Quer que eu segure a câmera, irmão? Não, aqui já está bom. Vamos pegar até o terceiro. Depois nós vamos encerrar aqui e deixar aqui como lembranças. Esse pequenininho, ó. Pequenininho. Olha o putinho aqui, meu filho. Você quer bolinho? Ele já fala? Ele não fala muito, não. Não fala muito, não? Não. Fala pouquinho? Não. Aleluia. Sabrina, você quer fazer xixi, né? Sabrina, você quer bolo ou quer xixi? Quer fazer xixi ou quer bolo? O que? Bolo? É bolo. É bolo. Obrigada. Bolo. É bolo. Você vai embora aqui, tá? Não. Não, ela vai não usar. Aleluia. O bolo está sendo devorado ali, ó. E agora ela arruma o meu bolo. Do irmão Andy. Como você vai embora aqui? Louvado o Senhor. Isso é coisa de Jesus. Agora são 10 horas e 10 minutos. Nós vamos encerrar aqui essa participação do bolo. Do bolinho do irmão. Tá muito bom, hein? Tá gostoso, João? E aquele que tá no foto, quem é? É meu irmão, mas é um dos mais novos. Um dos seus irmãos? Olha, vou chamar ele aqui. Que sabendo. Um dos mais novos. Tá na presença de Deus? Tá caminhando pra Deus, tá indo. Amém. Louvado seja Deus. Vamos encerrar aqui. Meu pai e minha mãe aqui. Deixa eu mostrar o pai dele e a mãe aqui, peraí. Aquele que dá a colher com as irmãs e... Olha aí, já tá até no foto, rapaz. O negócio tá forte aqui, hein? O pai e a mãe. Nossa, que delícia. Aleluia. Boa. Tá bom, pode guardar. Um delícia, bem maravilhoso. Bem gostoso? Agora eu vou comer o meu, que eu não soubeu. Lindo? Vou encerrar com ele. Amém. Que o seu Deus abençoe vocês todos e todos que verem esse vídeo aqui também. Em nome de Jesus, diga amém. Amém. Amém.